Vamos lá, o Atlético, o foco dessa semana do Cuca, hoje foi o segundo dia de treinamento, o primeiro, né, com os titulares que jogaram no último fim de semana em campo, é o foco na finalização, é isso aí, o Cuca vai trabalhar bastante com a turma, em relação a isso, o Keno foi pra entrevista e hoje ele defendeu bastante o Hulk, diz que o Hulk ali foi vaiado, mas ele sentiu que a torcida, naquele momento, queria vaiar qualquer um do time, né, não é o Hulk especificamente, é o momento do time e segundo o Keno, por tudo que o Hulk fez no ano passado, todo mundo do grupo ali vai abraçá-lo e vai ajudá-lo a sair dessa fase, né, dessa seca de gols e ele confia que rapidamente o Hulk vai dar a volta por cima. Então, a turma tá junto com o Hulk e o Hulk tem dois jejuns aí pra quebrar, né, esse sem fazer gols com bola rolando, que já dura dois meses, e também contra o América, são nove jogos que o Hulk enfrentou com ele, não fez gol ainda, é um dos poucos times aí que o Hulk passou em branco sempre, quem sabe no fim de semana. O que que a gente pode destacar de time? O Vargas ontem foi bem no jogo treino, ele fez três gols, o Gêmeasson, eu tô acreditando que esses dois podem aparecer entre os relacionados, o Vargas, o Cuca já explicou que era uma questão ali, um castigo ainda. O castigo do Vargas acabou? Eu acho que sim, e ontem foi bem no jogo treino, pra pelo menos ficar no banco, né, eu acho que já pode voltar, e o Gêmeasson pela lesão do Igor, o Igor Rabelo tem uma lesão grave agora, vai passar por cirurgia, inclusive o Igor Rabelo hoje foi nas redes sociais, se manifestou agradecendo, né, todos, da família dele, os amigos, da torcida do Galo, que estão torcendo pela recuperação, mas o Igor vai ficar um tempo bom parado aí, só ano que vem, eu acredito que essa lesão dele não vai em antes de oito meses não, viu, Léo? É um tempo grande porque é uma lesão complicada, porque ele teve lesão de ligamento cruzado e também de menisco, então são duas complicadas, e toda sorte aí pro Igor Rabelo, boa recuperação, vai poder curtir, né, o filho, ele tá com um bebezinho em casa, e isso ajuda o jogador, né, nessa época que é difícil, fora dos gramados. Então, Léo, vamos ver o que faz o Cuca durante a semana, eu tô curioso pra saber se ele vai de novo com os dois meias, porque ele tirou o Jair do time, ou se contra o América ele vai um pouco mais precavido, né, vai com o Ala com o Jair e aí sairia o Nátio pra jogar o Zaratio. O restante do time eu não tô vendo aí muita mudança, não, pelo que próprio disse o Cuca ontem. Sobre o Zaratio, foi manchete, né, da turma do Bate-Bola. O jornal A Bola, trazendo, o jornal dos principais de Portugal, trazendo a notícia que o Futebol Clube do Porto, que é um gigante do futebol português, vai fazer a última investida pelo Zaratio. E lá na informação, traz que o Atlético não aceita negociá-lo por menos de 20 milhões de euros. Só que o Galo tem metade. Então, seria 20 milhões de euros pela parte do Galo ou no total? O Galo pegaria 10 milhões de euros. E eu já conversei com pessoas da diretoria do Atlético e me disseram o seguinte, pra negociar o Zaratio, como o Atlético tem 50%, é só por um valor muito alto, senão não vale a pena. Porque você não vai receber muito pra um jogador importante. O restante do Zaratio pertence a quem, Rezende? Ao Racing. Ao Racing da Zaratio. Que era o clube dele antes. É, foi uma boa negociação do Racing, né? Porque ele vendeu bem e ainda ficou com metade do jogador, né? Sim. E aí, o Atlético é um jogador de 24 anos, tem que colocar isso na balança também, né, Léo? Porque, pra uma transferência pra Europa, eu acho que já tá quase no limite, né? O Zaratio ali, depois de 26, 27 anos, já não vai mais.